Participe dos doze dias de adoração para doze meses de vitória. São doze dias adorando ao senhor para um ano cheio de bênçãos e vitórias. Venha fazer os seus propósitos para o ano que se inicia na Igreja Assembleia de Deus de Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas setecentos e setenta e três, próximo ao Angelone, sempre a partir das dezenove horas. Você é o nosso convidado especial, participe. Deus tem uma bênção para você e sua família. Início da campanha, dia treze de janeiro até dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezenove.